Você até que tentou Tanto pediu e implorou Ignorei e não te ouvia Quis me mostrar seu valor Que o que sentia era amor Chorando você pedia Que eu não brincasse assim Com o sentimento Pois talvez eu sentiria A dor que o fim traz com o tempo Com certeza a saudade me faria Repender de uma paixão Que eu não quis Nunca imaginei viver Esse lamento Tanta falta por se faz O coração nesse momento Quem sabe não é muito tarde Vou pedir você de volta Pra que eu possa ser feliz Te esquecer Tô sem razão Te desofer O teu perdão pra mim Tem gosto de prazer O que perdi Deixando a paz Só faz aumentar medo De ouvir de você Não te quero mais Medo de ouvir de você É da de Deus É da de Deus É da de Deus É da de Deus Com certeza a saudade me faria Repender de uma paixão Que eu não quis Nunca imaginei viver Esse lamento Tanta falta por se faz No coração nesse momento Quem sabe não é muito tarde Vou pedir você de volta Pra que eu possa ser feliz Amor não dá Pra te esquecer Tô sem razão Só tive que sofrer O teu perdão pra mim Tem gosto de prazer O que perdi Deixando a paz Só faz aumentar medo De ouvir de você Não te quero mais Medo de ouvir de você Medo de ouvir de você É da de Deus Amor não dá Pra te esquecer Tô sem razão Só tive que sofrer O teu perdão pra mim Tem gosto de prazer O que perdi Deixando a paz Só faz aumentar Medo de ouvir de você Não te quero mais Medo de ouvir de você É da de Deus Amor Você até que tentou Muito obrigado Amor não dá Amor não dá Amor não dan